Olá, a paz esteja com você. O tema deste toque de fé é confiança. Você deve ter acompanhado que o presidente da república, Jair Bolsonaro, declarou em uma live em março que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro, que deixou o Ministério da Educação no final de março deste ano, depois da divulgação de um áudio em que este ex-ministro afirma atender a um pedido do presidente para favorecer amigos pastores. No dia 22 de junho, os investigados foram presos preventivamente e, no dia seguinte, soltos. Nesse meio de tempo, o presidente reafirmou que colocaria a mão no fogo tanto pelo Milton quanto por seus outros ministros. Até a gravação deste programa, o processo sobre o Milton não foi concluído e, portanto, ainda não sabemos a decisão da justiça sobre esse caso. independentemente disso, ponho-me a refletir sobre essa expressão tão forte. E você, colocaria a mão ou a cara no fogo por alguém? Eu acredito que existem pessoas honestas, leais, confiáveis, fiéis, corajosas, heróicas. Podemos, inclusive, pensar em homens e mulheres de caráter e também, por outro lado, em pessoas que frustraram nossas expectativas. Quando damos fé a alguém, fazemos assim de modo geral ou enquanto uma oportunidade ou baseando numa credibilidade firmada sobre um bom histórico, sobre bons hábitos, sobre virtudes experimentadas, sobre nosso conhecimento acerca desse alguém. Sem esse mínimo de confiança, nenhuma convivência seria possível. Nenhum negócio seria fechado, ninguém comeria um alimento que não tivesse sido 100% produzido sob seus próprios cuidados, nem tomaria água que não saísse de seu quintal. Ninguém colocaria serviços, bens, coisas ou pessoas nas mãos de outros. É exatamente por isso que não convém ser radical na interpretação da palavra bíblica que diz maldito o homem que confia no homem. Porque confiar, pelo menos minimamente, temporariamente, é indispensável para viver em sociedade, para não morrer neurótico. Por outro lado, dando ouvidos a essa mesma escritura, aprendemos que não se deve colocar toda a esperança, segurança, confiança em um ser humano. Afinal, somos criaturas imprevisíveis, inconstantes, fracas, ainda que virtuosas e capazes de optar sempre pelo bem ou pelo mal menor. Mas quem se conhece tão bem, a ponto de se garantir não falhar em determinado aspecto. Portanto, toda a nossa confiança deve estar sempre em Deus, ou perfeitíssimo, ou eterno, ou imutável, o bom. E nesse mesmo sentido, acaba sendo mais prudente ter cuidado com as palavras nunca, nunca, sempre, e expressões como juramentos ou colocar a mão no fogo. Ao defender seus ministros, numa live, o presidente se justificou, aspas, porque o que eu conheço deles, a vivência e etc, dificilmente alguém vai cometer um ato de corrupção. Fecho aspas. Na minha opinião, agora sim, com essa fala, Bolsonaro foi mais prudente, porque, dificilmente, não é o mesmo que nunca. Logo, ainda resta uma margem para a falha e para o pecado do imprevisível ser humano. E vai que, por causa dessa margem, contra todo um bom histórico, o homem erre. É melhor não apostar com nossa cara ou com a nossa mão. Ter confiança, acreditar em alguém, dar oportunidade e até se arriscar, faz parte da vida. Mas não abramos mão da prudência e da confiança total só devida a Deus. Vamos que vamos? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo programa. Tchau. Tchau.